Oi, mano, se eu te volto com mais um vídeo, eu sou o Instagram Online, mano, se liga, hoje Copa Mazda, Mazda Cup 2017, Laguna Seca, icônica, top, a mais braba etapa que tem na Mazda Cup, beleza, rapaziada? Seguinte, nesta aqui eu vou ter que classificar porque, primeiro que o SOF da sala é alto e segundo que o Mazda não é igual ao GT3 e Touring, o Mazda ele é muito difícil de... ele é muito difícil de escalar no Mazda, tá ligado? Ainda mais uma corrida de 5 voltas, ele demora muito pra desenvolver, então a galera que acaba saindo na frente tem uma vantagem enorme. O cara fez 38,8, eu vou tentar fazer uma volta mais lenta pra eu pelo menos conseguir qualificar entre os 10, acho que os 10 já vai dar uma corrida da hora pra nós. O meu tempo é 37,1, eu tô fazendo um segundo mais rápido do que o primeiro, mas é aquilo, né, mano, não tem como eu sair lá de trás no Mazda porque não tem motor, mano, ele não... não escala fácil, ligado? Então vou tentar fazer uma volta de qualquer jeito aqui só pra qualificar. Tá, dê-se para? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver quanto que a gente vai virar. O cara meteu um 38-2. Ah, mano, eu não acredito. Não acredito. Oh, mano, eu vim fora... Meu Jesus. 30 segundos. 37-5. Porra, eu vinha pra fazer, então, 36 e rola. Teve como, mano. Bom. Vai ter que ser assim. Eu vou... Eu vou largar mal. E aí eu venho na referência. Ah, porque, mano, largar em primeiro é muito triste, mano. Largar em primeiro é muito triste. Mas a parada desse Mazda é que ele não escala, mano. Muito difícil, mano. Muito, muito difícil. Se eu largasse lá em 20º, eu não chegava no primeiro nunca. Só daqui a uma semana. Eu vou dar uma largada mal. E venho na referência dos caras. Se ninguém me matar na primeira curva... GG. Se não... Fé em Deus. Rapaziada, deixa o dando like. Fortalece aí o canal. Tamo junto. Primeiro... Primeiro link. É o link do nosso Telegram. Cola no Telegram com nós. Trocar uma ideia. Conhecer gente nova. Mano... Sei lá. É a vida. Quiser ter um contato mais próximo comigo e com a rapaziada. É isso aí que a gente tem por enquanto. Beleza? É nóis. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu faço vídeo de Forza diariamente. Então, qualquer coisa, manda aí que amanhã, no vídeo de amanhã, eu já respondo. Beleza? Sobre tunagem, tá? A galera sempre pergunta sobre tunagem, como fazer e etc. Rapaziada, não é Forza Horizon, tá? Aqui, você pega o carro, sem tunagem nenhuma, você vai pra pista, dá 5 voltas, ajusta o que precisa ajustar, dá mais 5 voltas, ajusta de novo, dá 5 voltas e por aí vai, vai, vai até você ter um setup top pra aquela pista, tá ligado? Não tem um setup padrão pra todas as pistas, tá ligado? É um setup pra cada pista. Tipo, o meu Mazda que anda em Laguna Seca, ele não anda em Racone, tá ligado? São coisas diferentes. Então, só pra galera entender, às vezes eu leio os comentários e vejo a galera falando de setup. Boa, deu uma largada boa já. Boa, deu uma largada boa já. Correndo atrás. E é BR, hein? Olha o trenzinho do mato. Enquanto eu me mantenho aqui, eu consigo andar junto com eles. Se eu perco o vácuo... Olha lá, o maluco tá puto, ó. Tiraram ele na curva. Olha lá. Jesus. E aí? E aí? Quer ajuda ou não? Só observar, mano. Pode ir. Faz seu laçado. Faz seu traçadinho. Boa. Vai dar pique Vestapen. Só saindo rápido. E aí? Vai dar o troco aqui? Vai. Olha como é que ele é mau. E cruel. Amor, campeão. Vinte! Calma. O legal dessa categoria é que ela tem essa troca de posição muito frequente. Tá ligado? Tá ligado? Mais três. Ó, passou por fora, mano. O que é isso? Tô. Tchau. 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 Paciência, galera Paciência Paciência Quase que eu vou, hein? Pegar aquela zebra ali é muito perigoso Ó o vaco Ó o vaco Ó o vaco, galera Aí tomou a decisão errada Ó lá Ó como é que vai Sacaram essa ultrapassagem, galera? Ó lá Imagina, não tem como Só, mano Quem não tem as manhas não entra, não É foda É foda É foda Essa zebra aí é perigosa. O bagulho do Mazda é deixar ele rolar um pouco, mano. Ele pega muita velocidade. Agora, filho. Errei um pouquinho. Errei um pouquinho. Última volta. O pneuzinho já está triste. Vamos frear um pouquinho antes em todas, porque já espera que o carro não agarra como ele agarrava antes. Vamos. 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 Confiei na frenagem. Cinco segundos dos caras, ó. É o que eu falo. Ficar... Ficar atrás brigando não faz você escalar. Tá ligado? Então, fizemos a volta de 1.368 na corrida. Galera fazendo 1.38, 1.39. Então tá aí, rapaziada. Setupzinho que eu tô usando desse Mazda. Nem sei qual que é. Mas eu passo pra vocês na aba comunidade. Demorou? Então eu deixo no Telegram. Vou deixar o setup do Mazda no Telegram. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Marcha, filho. Valeu, valeu.